Cidade Alerta, Santa Catarina de volta com informação ao vivo, apreensão de maconha hoje à tarde. Vamos saber onde foi e qual a quantidade que a polícia encontrou. A Cláudia Pletsky volta com informação ao vivo. Cláudia? Olha, Zanotto, 102 quilos de maconha foram apreendidos durante o final da manhã, início da tarde de hoje, no município de Presidente Nereu, aqui no Alto Vale do Itajaí. Olha, essa maconha, de acordo com os policiais, foi apreendida enquanto que os policiais faziam uma ronda aí, uma ronda de rotina. Eles estavam fazendo as rondas, avistaram um carro sujo de barro vermelho, com placa de outra cidade, cortando ali caminho por uma região diferente, né? E eles chamou atenção, esse fato chamou atenção dos policiais, quando aí então eles abordaram esse veículo e durante ali a inspeção encontraram 102 quilos de maconha nesse veículo. Olha, de acordo com os policiais, o motorista mora em Criciúma e é natural da cidade de Terra Roxa, no Paraná. O homem disse aos policiais que busca a droga na cidade de Marechal Cândido do Rondon e vende na região de Criciúma e no Rio Grande do Sul também. Bem, o motorista ainda informou que passa pela região de Presidente Nereu para tentar burlar a fiscalização. Olha só, ao todo, 123 tabletes de maconha foram apreendidos e o motorista foi preso, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rio do Sul. Em Presidente Nereu, uma cidade pequena, mais de 100 quilos de maconha apreendidos durante a manhã, início da tarde de hoje. Volto contigo, Zanotto. Zanotto